Vamos cantar? E aí senhor, vamos embora! Alô, Luiz! E bora dançar! Querer o que? Tá maluca, ela é pura perfeição É formada independente, o que vai querer? Querer o que? Tá maluca, ela é pura perfeição É formada independente, o que vai querer? E aí senhor, quem está aqui parece que não me conhece Eu posso ser um jão, mas eu sei o que ela pede É só chegar na cara dura, sem ter medo de um não Enquadra ela, finaliza e mostra tudo o que é bom Quem desmarca, ela parece que não me conhece Eu posso ser um jão, mas eu sei o que ela pede É só chegar na cara dura, sem ter medo de um não Enquadra ela, finaliza e mostra tudo o que é bom Isso aqui tá feliz? Eu não adianto pra você! Simbora! Simbora! Lembrar daquele dia que a gente ficou Pra mim foi lindo e me esqueci Você chegou, então rolou Era uma festa de família, de oitinha animada Ficou num canto com uma amiga E toda envergonhada com meu parceiro Eu cantava e olhava pra você Pensava alto, imaginando o fim da festa vai querer Querer o quê? Tá maluca, ela é pura perfeição É formada independente do que vai querer Querer o quê? Tá maluca, ela é pura perfeição É formada independente do que vai querer Parece que não me conhece Esskarana aparece que não me conhece Eu posso ser um jão Mas eu sei o que ela pede É só chegar na cara dura, sem ter medo de um não Enquadra ela, finaliza e mostra o que vai querer Eu acho tudo que é bom Enquadra ela afunda Eu acho tudo que é bom Florei amor a vida inteira Acreditando sempre em você Trocou paixão por ilusão Tomara que não faça o que eu Se em frente vencer a sua vida Se os teriam nos dar a saída Ou não Agora o meu coração está em paz Membranças não me atingem e ficaram pra trás Já não dependo de você Faço mesmo e me deixe viver Faço mesmo e me deixe viver Não é fácil entender O que fez você Ou não mesmo eu É tudo que eu sonhei Na verdade eu me enganei Se em frente venci na sua vida Eu vou escolher a mostrar a saída Agora o meu coração está em paz Membranças não me atingem e ficaram pra trás Já não dependo de você Faço mesmo e me deixe viver Não tem nem me atingem e ficaram pra trás Não tem nem me atingem e ficaram pra trás Não tem nem me atingem e ficaram pra trás Já não dependo de você Faço mesmo e me deixe viver Faço mesmo e me deixe viver Deixa eu dar só um recadinho aí Segura aí